Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Começando mais um game aqui, dessa vez nós vamos de Twinkle Tale, beleza? Um jogo feito em 92, somente para o Mega Drive japonês. Então você encontra aí ROMs traduzidas, tá? Em inglês ou português que os fãs fizeram. Na Famitsu ele ganhou a nota 21 de 40 e na Sega Power 66% de 100, né? E na Sega Pro 83 de 100. Eu achei muito injusto porque é um jogo que vale nota 10. De 0 a 10 eu dou nota 10, beleza? Então vamos lá. Vamos jogar no normalzinho mesmo, tá? Não muda o final, já joguei no hard, no super hard, não muda o final, tá? Então vai no normal mesmo. Se mudasse a gente tentaria, mas não é preciso e até que não faz muita questão. Beleza? Mas qualquer hora a gente pode... É um jogo que vai entrar nas disputas também. E esse jogo aqui, cara, essa Toyo Records aí, ela é uma gravadora japonesa, tá? Não sei se ela ainda existe, mas ela era uma gravadora japonesa. Foi até o último jogo... O único jogo, na verdade. É a Wonder Studio que... Que lançou esse jogo, né? E ela é uma subsidiária dessa Toyo aí. É estranho, né? Não parece música nenhuma, né? Vai aparecer aqui no começo. Aqui conta a história da Saria, né? Essa bruxinha onde chegou um feiticeiro aí e dominou todo o mundinho deles aí. E ela vai numa cartomante lá... Pedir umas dicas e tal, né? Tipo, ser aconselhada. Lá ela dá três magias pra nossa personagem. A gente troca usando o botão C. O A é o especial e o A atira. Não. O A é o especial, o B atira e o C troca a arma. Aí você que escolhe lá no... No menu. Beleza? Aqui é o mapinha. É um jogo bem curto, tá? Não é difícil, é bem tranquilo. Então nós temos aqui a magia da estrelinha. A primeira. A segunda é a dos cometinhas, né? A terceira é o teleguiado. O teleguiado é o mais fraco. Mas ele agiliza bastante. A estrela é o mais forte, tá, pessoal? Por mais que não pareça, é o mais forte. E o do meio é o segundo mais forte. Só atira... Esse aqui espalha. Esse aqui só atira reto. O outro persegue. Essas estrelinhas, ela aumenta o nível das armas. A gente só chega até o nível 3 com cada uma. E aqui é o especial, tá? Nós temos a bola azul e o dragão. Cada um ataca de um jeito. O dragão, ele é mais rápido, né? E a bolinha, ela fica dando hit. Toda vez que a gente leva um golpe, a gente perde um nível, né? Da arma. Aí tem que ficar pegando estrelinha de novo. Depois que a gente tá completo, só vai dando ponto mesmo. Mesmo? Esses frasquinhos aqui, ó. É o sangue, tá? Ele enche o sangue. A gente começa com três barrinhas lá. Depois aumenta, tá? Então, não fiquem desesperados. Quando chega o mestre, ele trava o boneco sempre pra frente, tá? Então não fiquem estranhando não, pessoal. Bem, vocês podem ficar aqui, ó. Pra não correr isso, ó. Essa quimera aí. Primeira tela foi embora. Quando a gente resgata os maguinhos, a gente aumenta uma barrinha de sangue. Ele não tem vida aqui, tá? Morreu, é continue direto. Vai fazer um barulhinho como se você ganhasse vida, por ponto. Mas não é. É um continue que você tá ganhando, beleza? Cuidado que quando você morre, você volta pro começo da tela. Dependendo da parte que você percorreu no caminho, né? Pessoal, pessoal. Tô indo aqui pra poder... Eu quero uma magia. Eu quero uma magia. Uma música muito boa. Uma música muito legal. Ah, pessoal. É, quem fez esse jogo também foi o Toloi, tá? Toloi Games. Toloizinho. Nosso nono leal maia dos games. E o Gbirgzinho. Nosso Mega Man. Beleza? O Gbirg salvou no Super Hard até. Corajoso, né? Ele foi pra... Pra tirar sarro, né? Ele foi pra tirar sarro, malandinho. Mas... Não muda o final, tá, pessoal? Então... Vocês vão no Hard se vocês quiserem mesmo, tá? Bem esperto. Que cheio de trambiquinho, né? Opa. Esses maguinhos aqui são pilantrinhos, então. Mais uma vez, hein, pessoal. Essa arma estrelinha é a mais forte, tá? O Speed Run geralmente tá em torno de 16, 18 minutos, tá? Esse jogo aqui. Acho que até menos. Eu fui jogar... A primeira vez que eu joguei, só dando uma olhada como os caras jogavam, eu consegui fazer em 27, tá? Então eu vou jogar aqui mais na manha pra vocês assistirem. Então eu vou demorar um pouco mais, tá? Tá? Que é o mestre aqui. A gente troca mesmo pra essa arma aqui, tá? Porque... Tira mais reto, né, nele. Fica bem tranquilo, tá? Não fiquem com miserê de gastar as bombinhas, porque... Vem bastante, tá? Aqui a gente resgata o primeiro maguinho. Ela falou quem que descar. Ele tá bem. Pro meu candi ali, eu não sei. Bain. A gente tá indo agora. Essa tela aqui tem que tomar cuidado, tá, pessoal? Porque você capota no chão aí, tá? No penhasco. Não era? Eu não quis mostrar como é que cai. Caraca. Aqui as gaviotinhas. Então o jogo vai entrar na disputa, tá? 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 Pessoal, tá aí um joguinho bem bacana, tá? Não deixa de se inscrever aí pra fortalecer o canal. Os parceiros aí. Beleza? Fica muito cuidado pra não levar no... Ô, caramba. Tá ruim, hein, Daniel? Vou trocar aqui pra pegar esses trouxibinha. Ô, cara, não quero pegar o... Esse. Então a gente pode soltar uma aqui, né? Tá. Aqui a gente espera, tá? Esse jogo aqui, é... Tava vendo aí, parece que ele é bem raro. Pessoal, a gente espera ali, ó. Dá pra ir lá no outro lado, tá? Que é onde tem os itens pra você recuperar a vida, especial, mas... Quando vocês caem ali, vocês vão levar um saco de poeira tão grande. Aqui a arvorezinha. Abra a boca, abra a boca, filha da mãe. Cuidado com os... Muito fácil, tá, pessoal? Muito, 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 muito fácil. Cuidado com os espinhos que saem no chão. Já vou cortando tudo aqui, tá? Pra não ficar enrolando. Aqui é bom você... Eu vou com essa daqui pra não ficar levando um forinho e perder minha... Não quero perder minha... Meu tirinho de estrelinha, tá? Ele é bem forte, bem fortezinho. Você vem por aqui, ó. Passa rasgando, passa rasgando. Cuidado só pra não levar um... Um tiro desses trouxibas aí. Oh, caramba. Oh, meu Deus. Faz isso comigo, não. Ah, vacilei, mano. Aqui é bom encontro, tá ligado? Pra pegar esses bichinhos na... Lembrando que eu tô jogando aqui na manha, tá, pessoal? Se eu fosse jogar pra valer mesmo, eu vou sair rasgando aqui num doido varrito. Vai entrar na disputa, tá? Nostal e o Renan que se virem pra aprender a jogar. Que a gente deixa ali, tá? Porque é o mestre. A gente pode dar um especial e depois pegar outro ali. Vem tranquilo, pessoal. Sem medo de ser feliz. Já foi pra roça. Aqui que vem o outro maguinho, ó. Aí aumenta mais um sanguinho, tá? Essa telinha é meio chatinha, tá? Cuidado, 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 cuidado. Tô indo pelo caminho certo, tá? Tem os caminhos que você pode... Meio que... Pegar item e tal, né? Droga. Vocês podem ir ali por cima, tá? Que ali tem item, caso vocês não... Cuidado com esse fantasminha besta. E aqui ficando no chão, né? A magia não te pega, tá, pessoal? Aqui, ó. O inimigo solta a bolinha. E ela vai pro fundo da tela, né? Isso aqui é tática muito antiga, tá? Aqui todo mundo... Eu podia estar soltando especial. Já era pra me ter matado, né? Só tô mostrando pra vocês a melhor maneira que tem pra... Vocês terminarem o jogo. Essa parte é bem... Pode encostar aí no fogo, né? Já viu? O bichinho que agarra você no chão, tá? Ele não mata, não, tá? Ele só fica segurando você. Então não tenha medo, não. Eu subchefe. Aqui embaixo tem bastante magia, tá? Não sei se tiver DP nada, é a hora. Nossa, eu peguei o dragão ali. Droga. Mestre. De novo, ó. Vocês vão ficar travados, tá? Tá? Quando você extrai o coquinho ali, você ainda tem que ir batendo uma bolinha, né? Como é que fica ainda? Acho que a tela mais difícil que vai ser é a tela que voa mesmo, pessoal. É a tela mais dificinha, assim. Por mais que não pareça, é. Essa tela é muito bacana. Ela tem as armadilhas, né? Ela tem as armadilhas, né? Pra não levar um... É, mano, é mega total essa música. Ó, barulhinho, tá vendo? Parece que é de vida, mas não é. Ai, caralho! Esse bicho é fogo, cara. Ele é muito trouxibinha. Você mata um por um, né? Tô mesclando minha jogabilidade, tá, pessoal? Jogando um pouco rápido, um pouco mais lento. Pô, mas tá dando 17 minutos de gravação. Fora que eu falei que nem o Homem da Cobra no começo. Mas... O cara já tinha terminado nesse tempo aí. Esses maguinhos aqui, eles demoram mais morrer, tá? Fica muito ligeirinho. Fica mula. Por mesmo essas travas que dá na tela. Pega só pra ganhar ponto. E usa do... Aqui é o jeito mais fácil, tá? Esse maga, ele sempre vai atirar em você quando você passar pela frente dele, ó. Então é esquerda e direita, ó. Mata ele, porque aí o fogo vai parar. Já dois pontos aqui, né? Olha aí, seus trouxibinhas. Eu achei muito louco esse esquema de... Você andar dentro do castelinho, cara. Muito louco, muito louco. Olha a diferença da... Essa estrela é muito power. Muito, 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 muito. Aqui é o mestrinho. O diabinho. Vou exterminar ele. Você não é bem-vindo aqui, seu capiroto. Eu peguei dois sangue de besteira e gastei, meu. Acho que aqui a gente pega o outro maguinho. Peraí. Agora a tela que voa. Esse aqui é bem... Cuidado, tá, pessoal? Vocês podem ficar pressionados na tela e complica pra vocês aí. A música é muito, muito bacana. Muito. Usem essa arma, tá? Pra vocês. E como ela é mais forte. Imprescidível. Tem que pegar. Vamos, 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 vamos. Tá vendo? Não destruiu o portãozinho ainda. Que é um sub-chefe, tá? Vacilei, fiquei com medo. Ô, Daniel, não vacila, cara. Vira bem na vinha mesmo, né? Aqui vai vir, acho que aparelho... Ah, não. Vai vir o sangue aqui mesmo, né? Ele recupera seu tiro, né? E é bom você parar e atirar, tá? Vai na mãe, esquivando. Já me lasquei, né? Ah, não, 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 não. Não podia ter levado. Essa é a parte mais difícil que tem do jogo. Esse mestre aqui é danadinho. Aqui, como o mestre, ele anda muito, é bom essa arma mesmo, tá? E o ponto neutro dele dos tiros é sempre frente da parede. Não, 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 não. Não, 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 não. Isso foi uma merda que ele fez. Mas, fazer o que, né? E aí E aí Acompanha nele E aí Eu vou tentar fazer o mais possível tá pessoal aí ó ótimo Bem 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 Última tela Ó Será que é da hora os gráficos né cara Ele é muito legal GADOU Cara E aí E aí É alguma coisa diamante Aí ah É o lugar né A gente vai invadir lá Última tela pessoal Oh Caramba Cuidado Esses fantasminha aí É muito preciso Esses Maguinho aí Que sonho Oh Daniel Tocilo do caracos Agora que eu esqueço Mas Eu perdi o negócio né E aí 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 se pode encher tudo ai não não pode pegar esse dragão chato cara o lance é passar que não doido barrigo se tiver essa arma né se não tiver bicho pega os maguinhos marinha é pilantrinha vocês esperem tá caraca você ainda tem que me postar em mim né ela é bem 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 ui olha olha que bolotinha chata é só ficar um pouco da pessoa não vai destruir tá só esperar os aliados chegarem mas é que eu não podia ter perdido meu meu tirinho é um jogo que eu acho que eu consigo tá terminando que eu consigo não que eu já fiz o o meu tempo aqui o melhor fiz em 24 tá 24 minutos mas eu consigo acho que diminuir mais é que algumas partes eu não tenho confiança suficiente para ir então se chegou agora aí deixa a inscrição beleza no canal aí para fortalecer fazendo se inscrever no canal se inscrever no canal dos parceiros enã gameplay br nostalgia games retro que eles estão tentando chegar nos mil inscritos tá e nos amigos que já jogaram e nos amigos que já jogaram aí também né o toloi o jebij beleza o 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